E quais são os serviços mais difíceis de fazer em instrumentos de corda ficcionada? Cara, qual é a câmera que funciona? O serviço mais difícil que tem é atender o cliente. Sempre, né? Sempre. E o mais difícil é atender aquele cara que ele já sabe tudo. Ele chega te ensinando as coisas. Isso, é o pior. Isso, exatamente. Cara, não tem assim... Tem alguns serviços que... Porque assim, tem dois tipos de serviços difíceis. Tem uns serviços difíceis agradáveis de fazer e tem uns serviços difíceis que eu chamo de bomba. Então, por exemplo, o cara chega às vezes com um contrabaixo laminado com um fundo desplacando, sabe? Aquelas lâminas saindo. Aquilo é difícil de consertar. É chato pra burra. Mais fácil fazer um novo. É, às vezes é... Pois é, é uma coisa muito chata de fazer. Muito chata de fazer. Agora, por exemplo, uma peça de alma de um violoncelo antigo. Cara, é uma delícia de fazer. Super difícil. Pode-se considerar um trabalho mais elevado. Mas uma delícia de fazer. Uma restauração complicada. Aquelas embricadas, assim, com um monte de restauração acumulada. Você tem que tirar tudo, refazer tudo. Cara, é uma delícia de fazer. Entendeu? Agora, você pegar um instrumento... Cara, um instrumento de fábrica nacional. Aqueles com madeira nacional. Com verniz. Que você olha pro instrumento. O verniz trinca. O verniz super duro. Cara, é muito difícil de fazer. Muito difícil. E é insuportável de chato. Entendeu? Então, tem essa comparação. Não só a dificuldade, mas também tem o prazer de se trabalhar com isso. É isso, né?